Música Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fica aí que o sino no prato que tu proveu Fica aí que o sino no prato que tu proveu Pode falar, pode falar Vai falar a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala meu benzinho que até hoje tu me dá Beijinho na boca Puxa meu cabinho, tira minha roupa Puxa meu cabinho, vai me decepir Dá aquele cintão, fala que não me ama, vai Beijinho na boca Puxa meu cabinho, tira minha roupa Fazer dançadinho, dá aquele cintão Fala que não me ama, vai Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fica aí que o sino no prato que tu proveu Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fica aí que o sino no prato que tu proveu Fica aí que o sino no prato que tu proveu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala o bebezinho que até hoje tu me dá Beijinho na boca Puxa meu cabinho, tira minha roupa Fazer dançadinho, dá aquele cintão Fala que não me ama, vai Beijinho na boca Puxa meu cabinho, tira minha roupa Fazer dançadinho, dá aquele cintão Fala que não me ama, vai Puxa meu cabinho, tira minha roupa Se a forró zoaram, patrão